Sinceramente, para um PSD2 não vale a pena. Se nós estivermos com vícios de outros partidos, se estivermos com outras lógicas partidárias, eu não vim cá para isso. A esmagadora maioria dos membros que eu conheço não vieram cá para isso. Não insetam cá outros partidos. Nós somos diferentes. Acho que é o reconhecimento que a oposição pode vir da iniciativa liberal. São as políticas liberais que representam prosperidade. E é prosperidade que se opõe à estagnação. Em que nos colocou, porque Lamaçal colocou este governo e a geringonça no estado do país em que está e na falta de futuro. E, portanto, são as políticas liberais que dão um futuro ao país e, portanto, são, obviamente, a maior ameaça ao primeiro-ministro.